Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é o que é sítio arqueológico? Ao longo dos vídeos que você tem assistido no nosso canal, várias vezes nós falamos sobre sítios arqueológicos, mas em nenhum desses vídeos nós explicamos o que é o sítio arqueológico. Antes de eu continuar minha explicação aí, você que está entrando agora no canal, conhecendo, se inscreve, já dá o seu like, coloca o sininho para você ter notificação e sempre está recebendo outros vídeos novos do canal. Bem, voltando para o assunto do sítio arqueológico, eu vou começar com uma historinha para vocês. As pessoas lá no passado, bem distante, viveram, então elas utilizavam pedras lascadas no seu dia a dia, porque não tinham faca de metal, como a gente tem hoje, faziam os instrumentos dessa forma, deixavam os seus desenhos na parede, as pessoas comiam, interagiam com os animais, faziam enterramentos dos seus mortos e todos esses vestígios iam ficando ali. Com o tempo, a Terra vai cobrindo os vestígios, os restos dos nossos antepassados, das pessoas que viveram há muito tempo atrás, no mesmo lugar que nós vivemos hoje. E o que acontece? Então, isso é o que a gente chama de sítio arqueológico, ou seja, um sítio arqueológico é um vestígio de que as pessoas viveram ali naquele lugar, vestígio da vida humana, então que mostra como as pessoas viveram, que tipo de ferramentas produziram. É muito difícil dimensionar um sítio arqueológico, porque alguns são muito pequenos, outros são grandes. Por exemplo, imagina uma aldeia em que você tinha 10 ocas com mais de 100 pessoas vivendo em cada uma delas, essas pessoas caçavam, esses lugares de caça são sítio arqueológico. A fogueira onde elas se reuniam é um sítio arqueológico, o lugar que elas escolhiam para depositar os restos, a lixeira, é sítio arqueológico. Às vezes a gente acaba separando e chamando cada uma dessas coisas de um sítio arqueológico e chamando todas elas de um complexo de sítios e dependendo do arqueólogo e da arqueóloga ele resolve chamar esse complexo inteiro como um sítio só. Então, isso seria sim um resumo do que é um sítio arqueológico para você. Embora eu tenha dado um exemplo aqui de um passado muito distante, os sítios arqueológicos também existem num passado recente. Tem um vídeo aqui do nosso canal que nós falamos sobre a arqueologia da repressão e os sítios arqueológicos ligados à arqueologia da repressão são da década de 30, 40, do período do Getúlio Vargas, da década de 60, 70, do período do regime militar mais recente, antes do nosso último período aqui de democracia. Existem também hoje arqueólogos estudando os vestígios que a nossa população, as pessoas de hoje vão deixar para o futuro. Já tem trabalho sobre restos do chinelo havaiana, dos lacres de latinha, da garrafa pet. Então, a arqueologia não é só uma ciência do passado muito distante. E, como isso que eu estou explicando para vocês, existem vários tipos de sítios arqueológicos. Só que esse assunto dos tipos de sítios arqueológicos nós vamos deixar para outro vídeo. Então, se inscreve aí no nosso canal para você continuar nos acompanhando. E em outro vídeo você vai saber quais são os tipos de sítios arqueológicos que nós temos aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado e até a próxima!